Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Isso é Thalito Vaqueira e Vitor Tegos Com essa vaqueira, até a mãe leva a gíria E ela é ligeira e o nome dela é Berelinho Com essa vaqueira, até a mãe leva chifre E ela é ligeira e o nome dela é Berelinho Por isso eu tô no bar, vou me embriagar, beber até cair Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Alô Thaís, alô Genésia, a senha da produção Com essa vaqueira, até a mãe leva chifre E ela é ligeira e o nome dela é Berelinho Com essa vaqueira, até a mãe leva chifre E ela é ligeira e o nome dela é Berelinho Por isso eu tô no bar, vou me embriagar, beber até cair Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Tá namorando e tá brigando com outro cara e não é eu E ela também tá me enrolando pra me namorar ver eu Valeu Zé Augusto Alô DJ Gordinho, Gordinho do pé, tá gravando tudo Agora sai CD Dá um desespero, querendo te ver E não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Olha que amor verdadeiro, tô aqui com você Dá um desespero, querendo te ver E não deu, não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, lenta a saudade e a levantação E eu me sinto sem graça, jogado na praça e largado na rua Essa noite é longa e comprada e a levantação E não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e a lembra da sua E eu me sinto sem graça, jogado na praça e largado na rua Essa noite é longa e curtida, eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calma e nada fria, linda, linda Amor verdadeiro só fiz com você, dá um desespero querido te ver E não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Agradecer ao vice-prefeito Galvão Alves Vereador Raimundo Eufrazio e Vereador Valdício Com o seu batom eu escrevi um ensaio no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha compreensão E com a atenção eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Se eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto dele Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me chingar Se eu fiz te expulsivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu sou louca E eu só te trocaria Alô meu amigo Cláudio Vitor E com o seu batom eu escrevi um ensaio no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha compreensão E com a atenção eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Se eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto dele Ela tem sua boca e tem o seu olhar Eu te conheço bem agora você vai me chingar Se eu fiz te expulsivo ela tem um do mesmo Amor eu te trai com a moça Velho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu sou louca Eu só te trocaria Gisele Augusto Gravando Puxa Vitor Deglas Pela primeira vez no distante Barreiro Aí você escolhe a melhor boca Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua menina louca E diz que o bom da vida é seu sorriso E diz que adiantou alguma coisa Pra curar alívio pra ser Pegar umas quatro e cinco poucas Com beijos que eu nem gostei E sai com a moça E aí você arruma o seu cabelo E aí você arruma o seu cabelo Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco certa Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você escolhe a melhor boca E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua menina louca E diz que o bom da vida é seu sorriso E não se adiantou alguma coisa Pra curar alívio pra ser Beijar umas quatro e cinco poucas Com beijos que eu nem gostei E aí você arruma o seu cabelo E aí você arruma o seu cabelo Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Beijou na boca errada Beijou na boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Alô, tá aí Tchau 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 Só restou Só restou um coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a vida E vier se fazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade Me trazer de volta meu amor Eu vou rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade Me trazer de volta meu amor Só restou um coração vazio Eu vou rodar toda a cidade Me trazer de volta meu amor Eu vou rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade Me trazer de volta meu amor Eu vou rodar toda a cidade Me chamar como eu vou pegar na sua mão Te levar Ficar tão perto assim da sua mão Eu vou rodar toda a cidade E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Dia 17 Dia 17 Estaremos em Arari Eu vou rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade Eu vou rodar toda a cidade E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu vou rodar toda a cidade 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 Porque meu amor Eu vou rodar toda a cidade 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 As rodas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o foguete Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho, vai amanhecer E as rodas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o foguete Valeu Vitor Neck Brindei duas taças sozinho, vai amanhecer As rodas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o foguete Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho, vai amanhecer E as rodas esperam que não vai acontecer E a maré subiu e a onda levou o foguete Que era uma vez A maré subiu e a onda levou o foguete A maré subiu e a onda levou o foguete E a maré subiu e a onda levou o foguete A maré subiu e a onda levou o foguete Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor Na boca da minha mulher Sé que eu não falo nada Mas hoje vai rolar que não Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho, ela vem em minha casa Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh oh Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Sei que eu não rolo nada Mas hoje vai rolar do mundo Quando eu chegar em casa, oh oh Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho, ela vem em minha casa Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh 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 Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, oh 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 E eu sou um vaqueiro vai-vendor Sou um vaqueiro sonhador E na carupa do campo eu vou levando meu amor E eu sou um vaqueiro vai-vendor Sou um vaqueiro sonhador Eu sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a minha E foi o meu primeiro amor Ó meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado Descanto correr no mato, sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena, é na garupa do cavalo E olha o cavalo só sou eu, porque o boi se soltou E quando abriu a pulseira, não mato ele Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha, essa casa é com ele Eu não criei moço nobre, pra perrafado e vaqueiro Porque eu não criei moço nobre, pra perrafado e vaqueiro Olha, ele me mandou embora e eu disse que tô indo já Eu sou bateiro, eu sou matuto, não procurei chorar Porque eu sei, eu não deixo, mas seu filho eu vou levar Porque eu sei, eu não deixo, mas seu filho eu vou levar E cê tá lindo, o vaqueiro? Vitor Tecla Se eu sou um vaqueiro vaidor, eu sou, sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena, que foi o meu primeiro amor Ó, meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasado De trato, correndo nada, sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garota de cavalo Mas eu vou levando a morena, é na garota de cavalo E ó, de cavalo só correu, porque eu vou se soltou E quando abrigo a ponteira, não mato ele Mas eu levo essa morena, que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena, que foi o meu primeiro amor Olha, eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casa com ele Eu não criei moça nobre, pra perra, mata e vaqueiro Porque eu não criei moça nobre, pra perra, mata e vaqueiro Olha, ele me mandou embora e eu disse tô indo Já eu sou vaqueiro, eu sou madudo, não procurei Porque eu sei, eu não deixou, mas sua filha eu vou levar Porque eu sei, eu não deixou, mas sua filha eu vou levar Esta roceta, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo Está roceta, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado E o som não bota, mas ela toca no cor, é verdade E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na praia Pegar a foto e vinha com o seu nome, tem saudade Falou que ia no banheiro e na tela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Na roceta, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo Na roceta, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Fui na rua dela com meu carro rebaixado E o som não bota, mas ela toca no cor, é verdade E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na praia Pegar a foto e vinha com o seu nome, tem saudade Falou que ia no banheiro e na tela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Na roceta, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo Tá rocheira, estou nem vendo Pode crer, você merece um tempo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo E ela pensou Usar uma roupa parecida tendo E o mesmo corte de cabelo certo O que importará onde vem? E ela errou Quando o beijo não me arrepio Quando o abraço dela não me abraço Sem você E ela quase ficou E se não tem erro Mas eu sei, quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É tipo de rosa daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida tendo E o mesmo corte de cabelo certo O que importará onde vem? E ela errou Tá decorando a roupa parecida tendo Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Qual é o seu gosto? Ele não vai deixar descer Ele não vai passar descer Eu não vou deixar descer É uma e outra delas Então, ela vai ser outra de você O faredão negado, caminhão de cervejão Mulher dançando, caminhão de cerveja Mulher dançando, caminhão de cerveja Mulher dançando, caminhão de cerveja Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Aí que me dá um raço, a que eu tô? Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Valeu, Geneve! E o faredão negado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, gato, batendo a mesa E o faredão negado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, gato, batendo a mesa Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Tá estourado, vaqueiro Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Alô, vamos na farmácia, gentil E o faredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, gato, batendo a mesa E o faredão negado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, gato, batendo a mesa Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda, é madinho, filho, amigado Tá estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tô estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi 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 E você tá linda, vaqueira Puxa, Vitor Fé Foi o meu pai quem me quis assim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Dodô Foi o meu pai quem me quis assim E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Dodô Aonde eu chego é só a ché de noite e dia No meio da putaria eu repudendo Tô na minha batida, no meio da mulherada Sou tão chovendo a melada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Foi o meu pai quem me quis assim E a minha fama agora aumentou Foi o meu pai quem me quis assim E a minha fama agora aumentou E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Dodô Foi o meu Dodôzinho Foi o meu pai quem me quis assim E a minha fama agora aumentou E a minha fama agora aumentou E a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Dodô Aonde eu chego é só a ché de noite e dia No meio da putaria eu repudendo Tô na minha batida, no meio da mulherada Sou só pra chope da balada Onde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o Dodôzinho E alô pra mim, chegou o Dodôzinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Des八 oldalenses do cabareirinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Alô pra mim, chegou o Dodôzinho Des Balalaches do cabareirinho Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Na pôneira, curte o mole Que o vaqueiro quer dançar Até um dia é pareado E o litro de uísque eu tô levando é de caixa Pensei na cachoeira, na boca da mulherada E hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Meu paredão da pistola já é a barra do vaqueiro E o litro de uísque eu tô levando é de caixa Pensei na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmonteiro Meu paredão da pistola já é a barra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Na pôneira, curte o mole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Agradecer mais uma vez ao vice-prefeito Galvão Alves Vereador Raimundo Eucázio e vereador Valdir Júnior Música Mil litros de uís que eu tô levando é de cachembre Eu tive na cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar onde vocês Hoje na vaquejada vai rolar onde vocês Meu paredão da pista hoje é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a chela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E dá um pandeiro pra chifole, que o vaqueiro quer dançar Até um dia clarear Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a chela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Já quer correr, já quer correr Na baldeira, deixa o balde que o vaqueiro quer dançar Até o dia carinha Dia 17 estaremos em Arari Música E todo mundo diz o que os olhos não vê O coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui Não tá perfeito, chorando, se eu me batendo Eu tô me acabando, lembrando da gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Me fez de mãos até rasgou Porque foi embora Nem sei o que é que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar Vou dar saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sorrindo, morrendo, querendo e não tá me lutando Eu tô te chamando e gritando Eu tô te chamando e gritando Se eu não me ainda tô aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz o que pode não E todo mundo diz o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim E todo mundo diz o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim E o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim E o que é que eu tô aqui, volta logo pra mim Mas você sumiu E é tipo um vício que não tem mais dúvida E agora de quem é a culpa? A culpa é sua, você é contigo Ou a culpa é minha por me apaixonar por eles Não finga que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos casos Sem você a vida não continua Não finga que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim, não sou mais você que eu Sou perigo em luz de olhar Eu tenho muitos abraços que me dão E o que vai ser O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Tortura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu E é tipo um vício que não tem mais dúvida E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse compromisso Ou a culpa é minha Põe a paixão na mulher Não finga que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finga que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Alô, Genédi! Alô, Thaís! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua E a culpa é sua que não pode Já foi mais feliz Já foi mais feliz E sem dinheiro pra beber E sem dinheiro pra beber E sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Alô, Ibra, Valde Meios Mão do variador Valde Júnior Tamo junto! Onde estamos? Onde estamos? Se ela me fez Comprar meu carro Só doer que eu nasci Que ela me fez Beber meu carro Agora não me conforme Me deram cênis de presente Falou que a domina não combina mais pra gente Mas que menina indecente E aí não há certeza o que o coração sente Vá pro inferno, vai escolher o amor Deixa de ser, vai querer ouvir forró e ouvir modão Não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra honrar Meu Deus do céu, não deixa, não deixa Deixa de ser, vai querer ouvir forró e ouvir modão Não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra honrar gel Meu Deus do céu, não deixa Não tem amor que vale Alô, José Augusto, gravando ao fim Ela me fez Comprar o meu chapéu pra honrar gelar 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 gelo E aí não há certeza o que o coração sente Tá, vou ver dizer Eu não há certeza o que o coração sente Lá pro inferno, vai escolher o amor Deixa de ser, vai querer ouvir forró e ouvir modão Não deixe Não deixe Não deixe Largar o meu chapéu pra honrar gel Meu Deus do céu, não deixe não, não deixe não Deixa de ser barriga e ouve pó e ouve moda Não deixe não, não deixe não Vá para o meu chapéu pra mudar Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vai, não é Mala pra equipe, quero boi, lá de Santa Fez Isso é Thalita, Baqueri, Vitor Técnico Você morava no meu coração E tinha chave o tempo todo em suas mãos Carrega as mãos Pra fazer o que der em mim é Você foi despejado do meu coração E vai morar em segunda de semana E você foi na minha vida A minha vida E que linda E você foi na minha vida A minha vida E que linda Alô pra Valdir Representando o variador Valdir Júnior E tinha chave o tempo todo em suas mãos Carrega as mãos Carrega as mãos Pra fazer o que der em mim é Você foi despejada do meu coração E vai morar em segunda de semana E você foi na minha vida A minha vida A minha vida E que linda E você foi na minha vida A minha vida E que linda Alô DJ Godin É DJ Godin E você foi na minha vida 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 Fala DJ, ó É um novo ritmo velho Pra gerar de ser Ela joga o ponto do ar Não dá pra rever Nem tenta apagar Não tem um atalho Vai desce e sobe Quebrinha Mostrando sim Eu vou descer Se deram Capinha vai dançando Em cima do som Eu vou matar Já me bateu Eu quero ver O bumbum mexer Eu vou matar Já me bateu Eu quero ver O bumbum mexer Valeu, José Augusto Tá gravando tudo DJ Gordinho Tanto distrito de Barreiras Pela primeira vez É um novo ritmo velho É um novo ritmo velho Pra gerar de ser Ela joga o ponto do ar Não dá pra rever Nem tenta apagar Tanto distrito de Barreiras Tanto distrito de Barreiras É um novo ritmo velho Até se sobe Quebra em cima Mostrando sim O bumbum velho E 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 o bumbum velho Jogar a piano Eu vou mandar Pra vir Eu quero ver O bumbum mexer Isso é Vitor Tec Tocando Ela tá aí Ô buscão Foi difícil Pra ser aquele Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E se briga E se ama E se esquece E se vem com tudo Aqui pra cama Foi difícil Pra ser aquele Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga E se vê que me ama E se esquece E se vem com tudo Aqui pra cama Por isso que me ama Amor Sou esse cara Que você está vendo Sou problemado Que um pouco ciumento Mas você sabe Que eu sou foda Na cama Amor Sou esse cara Que você está vendo Sou problemado Que um pouco ciumento Mas você sabe Que eu sou foda Na cama Por isso que me ama Alô, tá aí Isso é faredão do padrão Foi difícil Pra ser aquele Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E se vê que me ama E se esquece logo E se vem com tudo Aqui pra cama Por isso que me ama Por isso que me ama Porque você sabe Porque você sabe Que eu sou foda Na cama Por isso que me ama E você sabe E você sabe E você sabe E você sabe Que eu sou um cara bacana Puxa, bicho É pra apaixonar E tira esse medo Que eu sou um cara bacana Se vai praahon E você sabe Já não tem ser medo Que eu estou teando O papo, o papo, o papo, o papo, o papo A cena que me der, eu cheguei na unidade Então dá pra me guardar o seu lado Mas é o dia que me desculpa E chega a hora do que esperar Não deixa abrir, preciso entrar Não confie em mim, eu não vou guardar Minha palavra só tem que ser Me deixa abrir, preciso entrar Não confie em mim, eu não vou guardar Minha palavra só tem que ser Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não vou soltar da gente tentar Talvez o destino foi quem preparou E o amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou E o amor nos achou e o futuro nos espera Valeu, Genézia E vira esse medo que está acabando E já não tem cegueiro Eu estou te amando Por favor, não me guardar Por favor, não me guardar Assuma quem você é E chega na hora do que esperar Então vem comigo e dá sua voz Não confie em mim, eu não vou guardar Minha palavra só tem que ser Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou E o amor nos achou e o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou E o amor nos achou e o futuro nos espera É paredão do patrão Paredão do patrão Talvez o raqueiro Alô pra galera de Potengi Tá aqui marcando presença E o amor nos achou e o futuro nos espera Eu estou linda Mas não passo na mão Eu estou linda Será que eu tenho como a moça gritar E vamos acordar esse pé Fazer inveja pro mundo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse pé Fazer inveja pro mundo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Se a gente faz amor gostoso de novo Eu estou linda Paredão do patrão Se a gente faz amor gostoso de novo Daqui a pouco eu ligo a mim, será que tem uma posição que está E vamos acordar esse pé de fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a jogo, então se estou E vamos acordar esse pé de fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz a jogo, então se estou Agradecer ao vice-prefeito Galvão Alves, vereador Raimundo Elfraz e vereador Valde Júnior Isso é o faredão do padrão Italita Barreiro Amor, o conto bate muito o rio Eu quero e moro aqui, porque eu só lamento E eu te amei, mas você não querida E não fazia que eu venha, eu sou uma da sua vida E agora estão bebendo e estão ouvindo o papo Eu tô pensando em você, cada vez na página E a cada volta eu recomendo Você pensa que não, mas eu não quero entender Estão bebendo e estão chato, estão ouvindo o papo Eu tô pensando em você, cada vez na página E a cada volta eu recomendo Você pensa que não, mas eu não quero entender Amor, o conto bate muito o ciumento Então estou de novo, e eu só lamento Eu te amei, mas você não acredita E não fazia que eu venha, eu sou uma da sua vida E agora estão bebendo e estão ouvindo o papo Eu tô pensando em você, cada vez na página E a cada volta eu recomendo Você pensa que não, mas eu não quero entender Estão bebendo e estou chorando Estão ouvindo o papo Eu tô pensando em você, cada vez na página E a cada volta eu recomendo Você pensa que não, mas eu não quero Valeu e muri Você pensa que não, mas eu não quero entender Eu gostei Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia no lugar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passa Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Fala DJ Gordim E vamos embora, deixa esse cara por favor Visualizei, mas não vou ver Da minha boca não raiou, menino Você não vai a consideração Nem a sua lágrima minha vai Você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra estreia do quarto da manhã Eu não vou deixar Eu já prefiro ir mais Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra estreia do quarto da manhã Eu não vou deixar Eu já prefiro ir mais Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu não vou deixar Eu já prefiro ir mais Passa o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Uma 때 foi Eu já prefiro ir mais Eu já prefiro ir mais Mas me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Eu já estou Você já prefiro ir mais E alguém me disse que você fala Que você deu um homem que ligou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me ensinou e me mandou Trocou o pé pelo duvidoso Coração tem muito saudável e saiu Tentei demais e você não deixou Me ensinou e me mandou Trocou o pé pelo duvidoso Coração tem muito saudável e saiu Quem chorava hoje E quem sorria hoje Pra mim passa o tempo ruim Que o seu começou agora Quem chorava hoje E quem sorria hoje Pra mim passa o tempo ruim Que o seu começou agora Isso é Thalita Baquê Qual é tão seu padrão Alguém me disse que você falou Que se deu um homem que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou 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 Chama a nossa amiga aqui pra fazer mais um Chão Alô, menina da produção Liga pra ver que nós Aqui tem maquiagem, água, verão, sol E o chão, 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 chão E o chão, 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 chão E o chão, 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 chão E o chão, chão, chão E o chão, 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 chão E o vaqueiro, o chão, chão, chão E o cavalo, o relato A mulher, a perita É da vida, a chão E o vento, isso, você vê E o vaqueiro Corre dentro da pista No seu cavalo, ladrão Quando chegando a paixão derrubou o meu chão Assim é vaquejado, assim é o meu serpão E o vaqueiro corre dentro da pista do seu cavalo ladrão Quando chegando a paixão derrubou o meu chão Assim é vaquejado, assim é o meu serpão E o vaqueiro bebe no cavalo selado E a mulherada grita, é daqui na capa E bebe no índice do seu tebeão E o vaqueiro corre dentro da pista do seu cavalo ladrão Quando chegando a paixão derrubou o meu chão Assim é vaquejado, assim é o meu serpão E o vaqueiro corre dentro da pista do seu cavalo ladrão Quando chegando a paixão derrubou o meu chão Assim é vaquejado, assim é o meu serpão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto